Olá nação lusitana, apesar da garra, do esforço dos meninos, infelizmente a nossa portuguesa não venceu o São Bento em Sorocaba. Mas ó, os meninos mostraram que estão cheios de garra que você vai ver tudo agora aqui na Lusa TV. Confere aí. Lusa! Lusa, caralho! 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 O pega essa bola com a frente! Rádio, Rádio, Rádio! Rádio, Rádio, Rádio! O que é isso? Tchau.